Estamos aqui em Jijoca, território distrito de Jericoacoara. E aí, pessoal? Oi! Vida difícil! Vida difícil! Vamo caminhar, né? Vamo nessa! Vem pra cá! Essa vida é muito difícil! Bora pegar esse areal aí e fazer o caminho que Jesus fez. Andar enorme! Caraca, meu! Ô, Moisés! Faz isso aí, Moisés! Moisés, Josué e Israel! Você passou no Rio Jordão! Josué, no Rio Jordão, né? No Jordão, tá bom! É! Não, não foi! A casa sempre chama de Moisés! Mas pra primeiro vídeo tá bom, tá não? Olha que dificuldade, hein? 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 Aquilo é uma cadeira? É! 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 É!